Seu Pedro, estou aqui na vinícola Masieiro Estou com o dono proprietário aqui, seu Pedro Foi daqui que saiu o vinho que foi pro Papa? Sim, o vinho do Papa saiu daqui É uma história muito importante Qual dos papas que o pessoal for saber? O Papa foi o Pedro XVI O Papa Pedro XVI tomou o vinho daqui O vinho daqui Quando ele era bispo, ele esteve no Rio Pode falar Esteve no Rio Em uma conferência dos bispos Ele comeu, bebeu e dormiu no Rio Janeiro Então quando chegou a Certificação de Frei Garbom Ele veio de novo para o país Então ele veio para Santa Mesa Aqui no Campo de Maio Aí não trouxe nada lá Vinha para o Brasil e o brasileiro Eu acolhia ele muito bem Nada do Vaticano O que aconteceu? Então para dormir e comer Foi o mosteiro de Samento São Paulo São Paulo, que é só os padres que cuidam lá Né? Para Santa Mesa então Era o negro, tudo pessoal Certo? Aí começou a dizer Como é que vamos fazer? O aparamento tem que ter muito cuidado E trouxe Trouxe o aparamento Que eu falei As partículas das irmãs Camille que fiz de novo São todas aqui de Samento Mesa Aí chegou lá do vinho E o vinho, como é que vai fazer Para fornecer o vinho para Santa Mesa? E o vinho, como é que eles vão fazer Aí surgiu entre eles Um vinho de cada lugar Do Brasil? Do Brasil De onde veio? Com sigilo Ninguém sabia de onde veio o vinho Quantas amostras? 23 amostras 23 amostras de vinho foi E foi sem Só numerado Só em Garafa branca Sem Roto sem nada Entendi Aí dos 23 escolheram 3 Dos 3 o Papa escolheu o nosso Assim que surgiu o vinho do Papa Atrazia E aí esse vinho que saiu daqui Continua sendo fabricado até hoje Continua sendo fabricado até hoje E hoje nós temos umas 150 paróquias Que pegam o vinho aqui Quase do Brasil inteiro Do Brasil inteiro, porque é? Nem todas as paróquias tem muitas né? Qual é o segredo desse vinho que foi oferecido para o Papa? O segredo desse vinho do Papa é o seguinte A gente trabalha com honestidade Então É um vinho que Contém uma verdade do que se passa no vinho E hoje Não era só ali Os quatro já pegava o vinho da gente aqui Pra celebrar a missa por aqui Então conhecia o vinho da gente Ah já era um vinho de qualidade De qualidade É Então a gente Qual é a uva chefe Que é utilizada? Uva Ninhadara rosada Como? Ou a Ninhadara rosada Ninhadara rosada Ninhadara rosada Que se trata o vinho rosê E ele fica aqui? Ele fica aqui? Ele fica aqui em baril Ele fica em medicamento E depois ele vai para o vaso mesmo Entendi Vamos tomar? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá